Boas pessoal, estamos então de volta com mais um vídeo e mais um guia de Akintosh, neste caso em particular Mac OS Mojave. E aquilo que nós vamos fazer já de seguida é ver como é que conseguimos instalar, o que é que precisamos para instalar o sistema operativo Mac OS Mojave no nosso computador e torná-lo no Akintosh. E estamos então de volta e antes de avançarmos não se esqueçam de visitar o site do nosso patrocinador, links lá em baixo para a forprint.pt, onde vão encontrar tinteiros e tonas a preços espetaculares com uma qualidade muito boa e claro suporta a forprint.pt. E aqueles que já experimentaram já sabem como é que funciona, aqueles que não experimentaram então experimentem e já não vão querer outra coisa. Meus amigos, antes de avançarmos quero aqui dar algumas notas. A primeira é que não se esqueçam de visitar também os links para os créditos, porque este vídeo e uma série de guias que estão na internet não seriam possíveis se não existisse uma comunidade espetacular à volta deste tópico que é Akintosh. Portanto não se esqueçam de dar um thumbs a botar essa malta. Quero aqui também deixar uma nota que é este guia em particular está otimizado para o meu sistema lá atrás. Não quer dizer que vocês com um sistema diferente não consigam seguir, vão é ter que depois alterar uma coisa ou outra. Eu vou deixar links lá em baixo para todos os componentes que eu tenho na minha máquina, mas tenham em mente que os principais são motherboard e CPU. Se vocês tiverem motherboard diferente ou CPU diferente então terão mesmo que alterar ali uma coisa ou outra. Não quer dizer que não possam utilizar os ficheiros que eu vou disponibilizar lá em baixo, utilizem como uma base para vocês começarem a trabalhar e depois então logo veem com a ajuda da comunidade e com a minha ajuda se possível também para ter o vosso sistema a funcionar. Quero aqui também deixar mais uma nota que é vamos precisar de um Akintosh a funcionar ou um Mac, qualquer um que seja um Mac Pro, Mac Mini, qualquer coisa para que possam seguir este tutorial. E a última nota que penso que seja importante também para introduzir o guia em si que é este tutorial ou a fase de instalação tem duas partes. A primeira parte é a criação de uma PAN USB com a capacidade de instalação do sistema operativo, que neste caso é Mac OS Mojave. E depois a segunda parte então é a própria instalação do sistema em si na nossa máquina. Mas queria aqui chamar a atenção que a criação da PAN é mais importante do que a própria instalação. Isto porquê? Porque se nós conseguirmos colocar todos os ficheiros necessários, como vamos já ver de seguida, então a instalação vai correr mil maravilhas. Se alguma coisa estiver errada na criação da Drive, então a nossa instalação não vai funcionar. Portanto fica aqui esta dia no ar duas fases, criação da PAN e depois a própria instalação. E dito isto, vamos arrancar. E o primeiro passo será então fazer aqui o download de algumas coisas que nós precisamos. Primeiro vamos então fazer o download do Mac OS Mojave MBR Firmware Check Patch. Já agora eu tentei instalar, e quem me segue no Instagram e no Facebook viu, a primeira vez que eu tentei instalar deu-me logo erra a partida, porque eu estava a utilizar um criador de PAN da Rank normal e não se pode utilizar. Como vocês já vão ver, temos que utilizar este. Vamos precisar também do Clover EFI Bootloader, vamos precisar também do Clover Configurator. Aquilo que nós vamos fazer é fazer o download destes três, vou deixar os links lá em baixo e vamos colocar no nosso ambiente de trabalho para que seja mais fácil. Depois é claro, vamos precisar também de fazer o download do Mac OS Mojave, e vamos precisar de utilizar também uma USB Drive 8 GB ou superior. Neste caso eu estou a utilizar uma 16 GB, mas se vocês tiverem uma de 8 GB é suficiente. E agora que temos tudo já no nosso desktop, temos também a nossa USB Drive, vamos colocá-la no computador e vamos arrancar então com este guia de criação da USB Drive para que possamos instalar. O primeiro passo vai ser então abrir ou descompactar a aplicação chamada MBR Easy Installer Maker. Aqui o script vai-nos pedir a password e depois de colocarmos a nossa password, o que é que ele vai fazer? Vai pedir para indicar onde é que está a instalação ou ficheiro Mac OS Mojave. Nós vamos encontrar, vamos arrastar para dentro do script, como vocês conseguem ver pelas imagens, vamos carregar uma vez no Enter, depois ele vai-nos pedir qual é a drive que nós queremos utilizar, neste caso a USB Drive, nós vamos fazer o mesmo, arrastá-la para dentro do script, vamos carregar uma vez no Enter e depois vamos carregar novamente no Enter para que ele confirme e comece a instalação. Neste momento temos então a nossa pen capaz de fazer boot do Mac OS, mas básica e não servirá ainda para a Akintosh. Portanto precisamos aqui de mais umas coisinhas. Em primeiro lugar, antes de avançarmos, limpar aqui algumas coisas. Se vocês repararem, a pen ficou com um nome muito esquisito, que é uma série de números e eu aqui aconselho o quê? Aconselho a mudar para um nome mais amigável. No meu caso é o que chamei-lhe Mojave Installer. No vosso caso vocês podem renomear para outra coisa ou qualquer. Depois vamos também fechar o MBR Installer Maker e vamos também injetar o mesmo aplicativo para que a gente fique com a coisinha toda limpa e que possamos então continuar. E agora vamos então extrair uma das outras aplicações que nós fizemos, que é o Clover Configurator. E com esse Clover Configurator, depois de abrirmos, vamos até Mount EFI e aí vamos então procurar pela nossa USB Drive. Numa casa em particular chama-se Mojave Installer. Vocês conseguem ver aí. Por isso é que eu dei um nome mais amigável para que seja mais fácil de detectar. Depois vamos então ali selecionar onde diz Mount Partition e depois a seguir Open para que ele possa abrir. E aqui a primeira coisa que nós vamos verificar é que a partição EFI está completamente vazia. E meus amigos aqui, tendo em atenção que esta partição EFI e o ficheiro que nós vamos colocar, ou a pasta que nós vamos colocar lá dentro, EFI também, com o mesmo nome, portanto não façam confusão, é aquilo que vai fazer com que esta Drive consiga instalar o nosso sistema todo e mais tarde que o nosso SSD consiga arrancar também para o sistema operativo em si. Portanto, pode parecer um bocadinho caricato como é que uma coisa tão simples vai fazer tudo funcionar ou tudo não funcionar, mas é assim mesmo que a coisa funciona. Agora, neste ponto, se vocês têm um sistema igualzinho ao meu, aquilo que eu sugiro é tem a vossa PAN já com a partição EFI aberta, então façam o download do ficheiro que eu tenho lá em baixo, há uma pasta chamada EFI, peguem nessa pasta e coloquem dentro da partição da vossa PAN, desliguem este vídeo e comecem a vossa instalação e está tudo resolvido. Se têm um sistema diferente e aquilo que eu aconselho é, então podem também utilizar a minha pasta EFI e fazer o mesmo que eu acabei de referir, mas o mais certo é que vão encontrar alguns problemas. E, se nenhuma destas sugestões serve, então a próxima sugestão é continuarmos o processo e fazer de raiz para que vocês consigam ter, principalmente aqueles que têm sistemas diferentes, uma maior probabilidade de conseguir funcionar o vosso sistema. Portanto, para aqueles que ainda estão cá, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos então abrir o Clover ou descompactar primeiro e depois, então, abrir e vamos corre-lo. E aquilo que nós vamos fazer é seguir os passos que vocês vão ver aí no ecrã. Eu vou-vos dar alguns segundos. Dependendo aí, essas configurações vai servir de base para qualquer sistema. Uma das coisas que eu queria que vocês reparassem também é que quando nós carregarmos no botão de instalar, a nossa partição EFI está vazia, mas assim que o programa começar a trabalhar, neste caso o Clover, então ele vai criar a pasta EFI lá dentro da partição EFI. E assim que acaba, temos então o quê? A nossa USP Drive, completamente configurada para iniciarmos a instalação. É claro, vamos precisar aqui de mais algumas coisinhas. Uma delas são os quextos. Se vocês já ouviram falar, é fácil. Se não ouviram falar, são os ficheiros que são necessários para ter som, etc, etc, uma série de coisas. Não vale a pena perdermos tempo agora. Eu vou deixar links lá em baixo também para os quextos que vocês vão precisar para qualquer sistema. E depois, é claro, se o sistema for diferente, então vocês vão ter que pesquisar mais aqui e mais ali, perder mais uns minutos aqui e mais uns minutos ali. No meu caso em particular, como eu tinha macOS ICR já funcionando impecável, o que é que eu fiz? Eu copiei os meus quextos para esta pasta EFI ou EFI da minha USP Drive e copiei também um ficheiro que é o config.plist, que é basicamente o ficheiro que vai editar todas as regras do jogo. Então copiei para colocar aqui também. E pessoal, mais uma vez, vocês podem experimentar a fazer a mesma coisa e ver o que é que funciona e o que é que não funciona. E a partir daí então, requerer mais feedback e mais ajuda, incluindo aqui, deixem os comentários lá em baixo, Roberto. Estou aqui, estou ao site e não só eu, mas alguns membros da comunidade, de certeza absoluta que vão também ajudar. No entanto, depois de termos os quextos dentro da pasta que vocês viram no ecrã e depois das duas, uma terem utilizado o meu ficheiro de configuração, que chama-se config.plist, ou que vocês tenham alterado à vossa maneira porque encontraram soluções aqui e ali. Então, neste momento, estamos prontos para ter a nossa USB Drive a funcionar para instalar o sistema todo. E ainda antes de reiniciar a máquina, deixar aqui uma nota antes que eu me esqueça, vamos também precisar de algumas configurações na BIOS. Para aqueles que já têm máquinas a funcionar como a Akintosh, provavelmente já têm as vossas configurações todas feitas. Para aqueles que não, eu vou deixar lá em baixo também na descrição do vídeo aquilo que eu fiz em termos de modificações na minha BIOS para que funcione. E, possivelmente, se vocês têm uma motherboard ASUS, as configurações vão ser iguais. Se têm uma motherboard diferente de outra marca, então as configurações mudam, mas é uma questão de pesquisar porque essa parte da modificação da BIOS, alguns settings, não é nada do outro mundo, vai ser fundamental para que nós possamos instalar e correr macOS, qualquer versão, não apenas o Mojave, mas também o iSierra. Eu vou partilhar com vocês muito rapidamente que durante o iSierra, ou a instalação do iSierra, eu tive que fazer essas alterações todas, mas neste momento para o macOS Mojave, como já tinha feito para o iSierra, agora deixei tudo tal e qual como estava. E está, dito isto, vamos então fazer o quê? Inserir a nossa USB Drive, se é que já não está inserida, reiniciar o computador, vamos entrar aqui na BIOS apenas para fazer com que o computador arranque a partir da nossa USB Drive. E aí eu vou escolher para arrancar, vocês conseguem ver no ecrã, a minha chama-se UEFI, General USB Flash Disk. Vamos selecionar a Drive, é claro, e no próximo ecrã vamos selecionar mais uma vez a USB Drive, para que possa então começar a parte de instalação. Aqui vamos ter que esperar cerca de 2, 3 minutos até chegarmos ao ecrã de instalação. E depois então vamos ter que selecionar ali algumas opções que são básicas. Depois de seguida, aquilo que eu aconselho sempre é selecionar o Disk Utility e aqui formatar o SSD ou o disco rígido que nós vamos utilizar. Depois vamos sair da ferramenta e vamos selecionar qual é o disco a utilizar, basicamente aquilo que nós acabamos de formatar e carregar no Continuum. E agora vamos ter que esperar mais alguns minutos. Assim que acabar, ele vai reiniciar por si próprio e quando reiniciar vamos ter que estar atentos para quê? Para irmos novamente à BIOS e selecionar a USB Drive como disco de arranque. Assim que ele arrancar no segundo ecrã já não vamos escolher a USB Drive como fizemos da primeira vez. Vamos escolher sim o SSD onde nós já fizemos parte da instalação. E assim que carregarmos nesse SSD ele vai continuar então a fazer a instalação até nos encontrarmos no Welcome Screen que é sempre um bom sinal quando a gente chega a este ecrã. Depois aqui temos também mais umas opções básicas como selecionar qual o país, o teclado que nós usamos e mais algumas opções. Mas basicamente é isto. Se chegaram a este ponto vocês têm um Hackintosh a funcionar. Poderá ainda não estar perfeito poderá faltar aqui ou som ou sim ou sad mas isso depois são tudo situações que dá para resolver. Agora, antes de finalizarmos pessoal, existe aqui mais uma situação que é se vocês reiniciarem o vosso computador neste momento ele não consegue ir aceder ao SSD que vocês instalaram no Mac OS Mojave sem a ajuda desta pendrive. Portanto, nós não queremos isto nós queremos tirar a pendrive e utilizar a máquina desligá-la e no dia a seguir ligar e ter apenas o SSD ou vários SSDs com vários sistemas operativos mas não uma pen lá pendurada. Portanto, vamos para o último processo digamos assim que é abrirmos novamente o Clover Configurator e no Clover Configurator vamos novamente onde diz Mount EFI e quando eu digo EFI não levei mal mas é o hábito portanto, vamos montar o EFI da nossa USB Drive e lá está presente o quê? Está presente aquela pasta milagrosa chamada EFI. Vamos também fazer a mesma coisa para o nosso SD ou seja, montar a partição do nosso SSD e vamos verificar o quê? Obviamente está vazio. Portanto, basicamente o que nós temos que fazer aqui é copiar a pasta que está na pen USB e colar no nosso SSD e vocês por esta giga joga conseguem perceber que esta partição EFI e esta pasta EFI basicamente é o que faz o motor de arranque para que a pen USB consiga instalar e depois mais tarde consiga o SSD interno da nossa máquina correr o macOS Mojave e agora sim está finalizado o meu próximo conselho é o quê? No sentido de reiniciarmos a máquina entrarmos na BIOS e escolher definitivamente qual é o disco de arranque que nós queremos neste caso vamos escolher o SSD que tem o macOS Mojave instalado vai fazer boot a partir do SSD e o SSD vai mostrar o quê? Vai mostrar o menu do Clover que no meu caso em particular vocês conseguem ver aí que tem o Windows 10 tenho o macOS ICR e neste caso macOS Mojave como eu tenho as coisas configuradas é simples e se calhar vocês já conseguiram ver por algumas imagens quando eu inicio o computador ele imediatamente vai para o ecrã do Clover e depois de estar no ecrã do Clover ele tem 3 segundos que se eu não tocar em nada ele vai iniciar neste momento no macOS Mojave e pronto fica a funcionar no entanto enquanto está no ecrã do Clover eu tenho ali 3 segundos que posso selecionar os sistemas operativos que eu quero ou Windows ou o ICR e é claro eu ainda não me desfiz do ICR isto porque tenho todos os ficheiros lá para já e tenho também uma situação muito importante que é eu preciso de ver se o macOS Mojave está completamente estável se tem Quick Sync se me consegue renderizar os vídeos na mesma velocidade ou velocidades superiores que ICR e por aí fora portanto depois de estar tudo devidamente testado para já o meu feedback é muito bom está a funcionar está impecável som, rede, etc mas falta-me aqui uns testes mais minuciosos e apenas por essa razão não se esqueçam também de ficar atentos para o próximo vídeo e que o próximo vídeo apesar de ser uma coisa básica eu quero partilhar com vocês que uma das maiores dores de cabeça no Hackintosh não é a instalação a instalação já está a correr é nós tínhamos um sistema a funcionar com aplicações com as nossas configurações e agora ter que instalar tudo e etc, etc é muito chato muito chato mesmo portanto aquilo que eu vou partilhar convosco é uma coisa como eu já disse básica mas é basicamente de desculpem a redundância pegar nas nossas configurações todas do sistema que nós tínhamos a funcionar e passar de sei lá meia hora sem ter que fazer assim grandes coisas ter tudo a funcionar que é como eu tenho neste momento ou seja tenho aqui o macOS Mojave instalação limpinha mas já tenho aqui as aplicações todas que eu tinha no ICR já tenho as minhas configurações de e-mail por exemplo de calendário etc tenho tudo tudo a funcionar portanto a maior dor de cabeça para mim é essa e não a instalação mas isso vai ficar então para o próximo vídeo e que vocês tenham gostado e se assim foi não se esqueçam daquele thumbs up meu nome é Roberto Jorge e como sempre a gente vê-se no próximo 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 a gente vê-se no próximo